Como é bom estar de volta, como é bom ver vocês de novo, de sentir essa vibe, de sentir esse calor que vocês me proporcionam. Esse show será uma homenagem aos velhos tempos e aos novos que estão por vir. Daqui pra frente, espero ver a felicidade no olhar de cada um de vocês. Ver vocês dançando, pulando, quebrando até o chão. Abrace seu amigo, diga a ele quanto ele é especial. Agradeça. Que bom que ele veio com você. Hoje, vamos fazer história de novo. Passam muitos stories. Daqui 10, 15 ou 20 anos, vamos lembrar desse dia. E a partir de agora, se prepare, porque eu tenho uma boa notícia. Eu voltei. Nós voltamos. Agora, venham para a experiência que vai mudar a vida de vocês. DJ! 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 Bang up at the top, I wanna hear you say You're running from nothing, dog, get your soul Tell them that the break is over That's your pinto hoje Eu acordei com medir e é hoje E eu vou comer aquela mina gorra espanta Já busquei magonha, mas ela falou que gosta Já fiz ela Santana Pinto Santana Pinto Caralho em DJ, é mais um Hoje eu olhei pra você e vi A peça, o gozar de engalos O som, a festa Reparem cortes de cena, ponta, ponta, mesa Recorte inteiro de um amor completo Só falta pelo menos um passo Não tem cena Não vou dormir já vi o dor Se eu não tenho, não sei o que Só você não sou A peça, o gozar de engalos Fica na ponta, caia Viva, cara, viva, cara Te cai, agora, caia Só deixa o seu corpo A peça, a meia Se eu não tenho, não sei o que Só você não sou A peça, o gozar de engalos Fica na ponta, caia Viva, cara, viva, cara Te cai, agora, caia Só deixa o seu corpo E as pedras, só via, caia Meu sonho feliz Era chegar e já cair no mar Pela forma como se segue o tempo A nuvem pode ser que vai chover E não vou me molhar Toda a peça ainda Em liga do cuidado E hoje eu quero Amanhã que quero Posso esperar E hoje tudo bem Quero ser o seu bem Solta a mão do vão Vem, do vão, vem Posso o texto Que não transpareço Mas eu já rezei Em preço hoje Pro seu santo me guardar Zerei as moedas O desejo pra você Me dá um beijo Vai novinha, safadurna Vai novinha, eu quero ver No beat, tu joga a robe Do ciclo de, 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 de Vai novinha, safadurna Vai novinha, eu quero ver No beat, tu joga a robe Do ciclo de, 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 de Vai novinha, safadurna Vai novinha, eu quero ver No beat, tu joga a robe Do ciclo de, 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 de Caralho hein TJ, é mais uma